Oi meu povo, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui depois de muitos pedidos pra gravar provando roupas depois de perder 30 quilos. Aqui no canal já tem um vídeo provando roupas quando eu atingi a marca de 20 quilos e aí eu não tava querendo gravar outro, mas como vocês me pediram muito, eu fucei meu guarda-roupa. Olha isso, olha o tanto de roupa que eu tirei dali, não sei se eu vou provar todas, eu vou ver se realmente tá dando diferença. As que ficavam muito largas eu doei, essas daqui eu acho que ainda dá pra usar, tem umas duas que eu ainda uso, o restante eu vou provar aqui com vocês pra ver como que tá, se tá dando diferença. Então esse é o segundo e último vídeo provando roupas depois de emagrecer, o Max e o Bioncê tá ali na cama, então vocês vão ficar vendo eles, tá bom? Não tem o que fazer, eles estão ali e só vivem se lambendo. Mas é isso, bora lá provar as roupas. Essa calça aqui, linda, vermelha, eu não usava quando eu tinha 100, 105 quilos, porque não me servia. Só fui começar a usar quando eu cheguei nos 90. Essa foto que vocês estão vendo que eu estava em Holambra, eu já tinha perdido 10 quilos, já tava me sentindo bem melhor, né, comigo, mas a calça tava super justa. Abaixei aí a câmera pra vocês conseguirem ver, ó, o que eu tô falando, ó como ela tá folgada. E ela é linda, linda, linda. Amo essa calça. E eu tenho que mandar apertar, dá uma apertadinha assim, pouca, né, na cintura também, porque ela é uma calça pra ficar mais folgadinha, mas também assim, tá caindo. Esse macaquinho aqui, eu tenho ele há bastante tempo também já. E essa foto que vocês estão vendo, eu já tava pesando, acho que 102, 103 quilos, e tava super justa nas pernas. Cês viram aí, né, como que tava a minha perna, gente? Esse macaquinho aqui, tava sofrendo o bichinho. Tava muito apertado, mas eu ainda continuava usando ele. Aqui na cintura ele tá super largo, ó, inclusive dá até pra mostrar a calcinha, então eu tenho que mandar ajustar também, se eu quiser continuar usando ele, pra não ficar assim. E aqui nas pernas ele tá super soltinho agora, como vocês podem ver também, eu perdi bastante medida aqui nas pernas, né? A gente perde medidas de tudo, na verdade. Quando a gente emagrece, emagrece por completo, então tenha calma. Eu sei que a barriga é uma coisa que é difícil sair, mas vai sair também. Aqui atrás ele tá assim, ó, tá vendo, ó, que tá bem larguinho? Não tem nada mais apertando aqui. Olha como que tá largo. Quando eu gravei o vídeo provando roupas depois de perder 20 quilos, eu coloquei esse macaquinho, ele já tava bom no corpo, mas com ainda melhor, né, depois de perder mais 10. E ficou assim, ó, gente, super folgadinho. Eu comprei esse macaquinho, eu comprei já não me servindo, porque ele tava com preço muito bom. Ah, Fernanda, eu vou levar, eu vou emagrecer, que eu era dessas, né? Muito confortável, não fica estourando em mim. Antes aqui no peito, ficava aqui aberto, né, porque era muito busto, eu também perdi medida de busto. Agora me diz aí como é que... Eu tiro o troço, você vê que eu tô sozinha, gente, em casa, pra fechar até que vai. Agora esse vestido aqui é um vestido que eu comprei pro meu casamento da minha cunhada, e, gente, na época foi o que me serviu lá na C&A e que eu tinha achado mais bonito. Eu ainda acho esse mandalo bonito. Não sei se gosta do cinto mais, mas ficou legal, sabe? Ele tem essas mangas bufantes. O tamanho desse vestido aqui é GG, e aí quando eu usei esse vestido eu já tava pesando um pouco mais de 100 quilos mesmo, acho que eu tava já com 104, 105 quilos. Vou mostrar pra vocês como que ele tá aqui na parte de baixo. Esses dias eu coloquei ele no corpo pra ver como que ele tava, como quem não queria nada me surpreendi. Agora com o cinto ele tá acenturadinho, né, parece que tá legal, mas sem o cinto fica parecendo um saco de batata. E, ó, eu coloquei o cinto, mas tá repuxando o tecido até, porque tem muito pano sobrando agora. Aqui atrás tá assim. E olha aí na foto que eu tô mostrando pra vocês como que tava justo, como que eu tava com um bundão aqui. Tem o cinto, ó aqui, o tecido que tá sobrando. O busto, o braço, né, a manga tá bem larga também, ó. Aquele momento que você fica feliz. Tem coisa melhor? Não tem. Bom, esse vestido aqui é o vestido que eu usei no cartório pro casamento. Então hoje eu vou provar aqui os dois vestidos que eu usei pro meu casamento. Esse daqui, ele já tava folgadinho no corpo mesmo, mas eu acho que dá pra ver aí, né, notar uma diferença. Na verdade, gente, quando eu casei eu não tava com 100 quilos, então a diferença pode não ser tanta. Eu acho que eu tava com 87, 90 quilos. Mas ainda assim, me incomodou bastante nas fotos quando eu vi o jeito que eu estava, sabe? Eu já não tava bem ali. Mas aí depois que eu casei, então, aí subiu mais, ganhei mais peso ainda. Então, ó, ele tá assim agora. E desde que eu casei, nunca mais tinha colocado ele. Quando eu tava perto de casar, eu queria muito ter usado o macacão branco no cartório, igual a minha mãe tinha usado no casamento dela. Mas não me serviu. Então, esse foi o vestido que eu tive que usar, porque não encontrava o macacão que ficasse legal em mim. Usaria de novo. Eu achei ele bem bonitinho. Agora, esse foi o vestido da recepção. Gente, eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu peguei. Porque se eu já tava com autoestima ruim, por que eu ia usar um vestido que marcava e evidenciava mais o que eu não queria? Eu fiquei o casamento inteiro preocupada com a minha barriga. Igual vocês tão vendo aí na foto, eu tentava disfarçar com o braço, tudo. Não me senti confortável no dia, mas eu acho esse vestido aqui bem bonito. É um vestido básico, simples, sereia, né? Só um pouco transparente aqui, tá marcando por conta da calcinha. Mas olha que lindo. E agora, como ele tá no corpo? Agora ele tá bem melhor. É um vestido justo, continua justo, ó. Porque agora ele tá estourando, né, no corpo. Tá do tamanho certo. Ó, inclusive aqui atrás, vocês podem ver que tá meio folgado, né, ó. Com esse top aqui, então ignorem, tá? Eu achei aí a câmera pra vocês olharem melhor o vestido, ó. Bem sereia mesmo, bem justo. É curvilhinho. Agora eu vou provar esse macacão aqui, jeans, longo. É tamanho 44. Não sei se aí dá pra vocês verem. Bom, e assim está o macacão agora, ó, no corpo. Esse daqui tá todo amassado, gente. Tá horrível, eu sei. Mas não deu tempo de passar, então eu tava com preguiça de passar. E assim, ó, ele tá bem larguinho agora. Bem confortável. Na época que eu comprei ele, eu me senti embalada a vácuo, porque por pouco ele não fechou. E agora eu consigo usar até com outra blusa por dentro. Aqui no seio também ele ficava muito apertado. Agora não, ó, fecho de boa. Tá vendo aqui? Aqui na perna também, tá bem larguinho já. Eu amo esse macacão. Só tenho mesmo preguiça, porque esse tecido é bem chato. Eu acho que é um jeans isso daqui mesmo. Esse daqui é um maiô. Eu tava usando em... Não sei qual foi o ano. Só sei que eu fui no final de ano pra uma praia, fui pra Paraty com o Anderson. E eu usei esse maiô, que eu acho ele lindo. Ele é lindo, lindo, lindo mesmo, gente. Só que não dá pra mostrar ele inteiro, né, aqui como que tá no corpo. Mas aí dá pra vocês verem, né, a diferença de como que eu tava mais larga tudo. Meu peito diminuiu bastante, mas também agora tá flácido. Então tá caído. Mas, ó, tô nem aí. Quando a pessoa tem bastante seio, costuma pesar. E ainda quando perde peso, a pele já fica mais flácida. Então agora, ó, lascou, né, tem que subir muito pra ele ficar em pé. Mas eu não pretendo fazer cirurgia, até porque eu sou medrosa. E não vejo motivo de ter que passar por isso pra ter um corpo perfeito. Porque esse nunca foi meu intuito. Apesar de me incomodar também um pouco. Não vou mentir pra vocês, né, que meu peito não me incomoda. Me incomoda, mas... Eu vivo com ele, é meu, né. Essa jaqueta jeans aqui, vou mostrar também pra vocês. Quando eu comprei ela, ela ficava super justa. E agora, eu vivo usando ela, né, nesse estilo mais oversized, sabe? Que fica mais larguinha mesmo, ó. Então eu nem vou mandar apertar, porque eu gosto dela, assim, bem largona. Eu acho que fica estilosa, ó. Pra finalizar, coloquei esse casaco aqui que eu acho tudo, gente. Eu acho ele perfeito. A cor dele é perfeita. O modelo dele é perfeito. Eu comprei na C&A e eu peguei numa promoção maravilhosa. E como vocês podem ver aí nessa foto, ele não fechava. Eu comprei ele não fechando. Então eu aproveitei a promoção, mesmo não me servindo. Eu falei, eu vou levar, vou levar. Porque eu vou emagrecer, eu vou conseguir entrar nisso e vai fechar em mim. E agora, ó, ele fecha. Olha a diferença dessa foto que vocês estão vendo. Não sei se vai dar aqui ou aqui. Pra agora, como que ele tá no corpo. É demais, né? É demais, gente. Pra mim é surreal. E aí, eu realmente tava no ápice do meu peso. Eu tava já com 105 quilos. Eu achei que eu não iria provar todas as peças, mas acabei provando tudo aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês também tenham visto essa diferença. Que pra mim é gigantesca. Tô muito feliz. E eu quero que esse vídeo sirva de incentivo pra vocês. Assim como eu estou aqui provando roupas que antes não me caíam bem ou que não me serviam. Vocês também vão chegar nesse momento. Basta não ter muita paciência. Não fazer loucuras. Que é o que eu sempre bato aqui na tecla. Mas ainda assim, tem muita gente que fica fazendo loucura. E ainda existe no mesmo caminho. Não tente fazer algo que você diz ser mais saudável. Pra tentar perder peso mais rápido. Se você não consegue sustentar por 15 dias. Pense a longo prazo. Pense em fazer isso pro resto da sua vida. Aí sim você vai fazer uma escolha de manter uma alimentação. Que você sabe que você vai levar pra sempre. E vai ser feliz comendo de tudo dentro da quantidade correta. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. E agora temos dois vídeos aqui no canal provando roupas. Não fiquem me pedindo mais. Porque não terá mais, viu? Um beijo. Obrigada pelo carinho sempre. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho